Milotor Idael Santa Rosa chega agora com o Pet Minuto Gran Vita. Nós vamos falar sobre reprodução canina. Cuidados com essa orientação de cobertura. Pet Minuto, oferecimento Gran Vita. E Gran Vita é na companhia dos bichos. Olá, eu sou o Idael Santa Rosa, estamos aqui no Pet Minuto de um oferecimento Gran Vita e vamos falar como cuidados na hora de escolher e orientar a cruza do seu animal. Primeira coisa é que a gente tem que pensar se realmente você quer que esse animal cruze e por que você quer que esse animal cruze. Temos que lembrar que o que nascer é responsabilidade nossa. Não vamos deixar cruzar para depois não ter o que fazer com os filhotes e ver filhotes sendo abandonados. Na hora de cruzar, olhar bem o que você está cruzando. Esse macho tem tamanho compatível com a fêmea? Se o macho é muito maior do que a fêmea, pode dar problema de parto. Se é um macho com cabeça muito grande e uma fêmea com cintura muito pequena, vai dar problema de nascimento. Então, é preciso pensar características dos dois animais para que se pense no melhor parto, no melhor cuidado. É preciso se orientar também para a melhor nutrição dessa fêmea, para que ela possa ter um parto tranquilo. E é preciso tomar cuidado na idade em que essa fêmea vai ser colocada para dar cria. Sempre uma fêmea madura. Sempre uma fêmea que já teve pelo menos três cios antes de ser colocada para cruzar. Gravidez na adolescência não é uma gravidez tranquila. Então, pelo menos três cios antes de colocar essa fêmea para cruzar. E todo cuidado, todo carinho, todo acompanhamento devido para com essa nossa menina, para que ela tenha um parto tranquilo e que a ninhada seja muito bem recebida, muito bem cuidada e encontre lares afetuosos e donos responsáveis que vão cuidar deles até a velhice. É isso aí. Não se esqueça de procurar sempre uma orientação veterinária para esses animais, para que tenham sempre saúde e sejam animais sadios. Até semana que vem com mais um Pet Minuto. Você assistiu ao Pet Minuto, um oferecimento de Gran Vita, Quatri Gourmet e Companhia dos Bichos.